Deixe que falem Que não liga pro que eles falam Que é por mim que o coração se abala Que não liga pro que vão dizer Que o que importa é o que sentem por mim Deixe que falem, é carro que não mata Eu sei que tem alguém querendo o meu lugar Deixe que falem, não vou me preocupar Se você quer sim, amor, não vou mais te deixar Deixe que falem, é carro que não mata Eu sei que tem alguém querendo o meu lugar Deixe que falem, não vou me preocupar Se você quer sim, amor, não vou mais te deixar Jamais Todo mundo gosta, todo mundo arroja Dizem por aí que você é linda demais pra mim Não imaginei que você fosse responder Que não liga pro que eles falam Que é por mim que o coração se abala Que não liga pro que vão dizer Que o que importa é o que sentem por mim Deixe que falem, é carro que não mata Eu sei que tem alguém querendo o meu lugar Deixe que falem, não vou me preocupar Se você quer sim, amor, não vou mais te deixar Deixe que falem, é carro que não mata Eu sei que tem alguém querendo o meu lugar Deixe que falem, não vou me preocupar Se você quer sim, amor, não vou mais te deixar Jamais Na batida do seu coração Uh, 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 uh